Fala galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, episódio 141 de Black Clover. Bom, eu assisti a pequena cena antes da abertura, que fala o que eu já sabia, mas todo mundo não entendia o que eu tava falando, que era que o Asta e o Uno não são irmãos de sangue. Mano, mas eu toda hora falava, ah, eles são irmãos, eles são irmãos, eles são irmãos... Mas gente, tem coisas além de ser irmão de sangue, tá ligado? Eles acabaram de falar nesse episódio mesmo, nesse pequeno trechinho, que eles falaram que eles são irmãos de criação, eles são irmãos porque eles têm uma família, eles viveram numa família, eles têm amigos, eles têm outros irmãos que são as criancinhas pequenininhas, né? Então assim, quando eu falo que eles são irmãos, quer dizer que é isso, irmãos de criação, então tipo... Gente, eu sei que eles não são irmãos de sangue, eu sei, então assim, eu sei. Bom, vamos começar aqui o episódio, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, vocês me ajudam demais, galera, muito obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo, vem curtindo, vem compartilhando e vem comentando aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, meu nome é Ed, aproveita pra curtir, aproveita pra se inscrever, um botãozinho no seu mouse já vai estar me ajudando demais, beleza? Sem relação, bora lá pro React! Ah, eu vi que mudou a abertura. Eu vou fazer um vídeo reagindo todas as aberturas, gente, calma, eu sei que vocês estão pedindo. E se me afirmam, é que eles estão me ajudando a um bicho, né? Muito bem. Esses dois viraram... ah, esqueci, eu ia falar, esses dois viraram elfos, né? Mas eu esqueci que todos os caras do Alvorecer Dourado viraram elfos, todos, menos a Mimosa. Agora ele está gostando de mostrar a cara dele, né? Não está nem aí mais para o capacete Legal Como sempre aquele cara que puxa a saco do William Vanges Quer fazer uns negócios sozinho para agradar ele Aí depois quando ele fizer a missão ele faz uma massagem no ombro do William Vanges Depois, enfim Ah, esse vilarejo Eu estava lembrando o nome desse vilarejo Agora eu lembrei É quando teve aquele cara de gelo E foi muito louco, matou o véio Matou o véio Seguinte, crianças Só tem uma coisa errada nessa frase aí Eu vou ser o rei mago Não é ele não Então para, hein? Você para Eh, parabéns Você conseguiu derrotar todo mundo com uma magia só Parabéns Tá vendo, coletivo, coletivo Acho que vocês não sabiam que ele podia contra... Controlar a zona de mana, né? Hum Tomaram nas costas Nossa O que, esses caras morreram? Porque, mano, foi uma pedra Porque, mano, foi uma pedra caindo em cima deles Eu não sabia que Black Clover matava, assim, pessoas muito fáceis Mas, ah, não sei se você não tinha que me perguntar Não tem mais O que eu acho que é isso? Não tem mais Que, se eu fosse uma pedra caindo em cima Mas, se eu fosse uma pedra que eu tinha E se eu fosse uma pedra que eu tinha E eu era de uma pedra que eu tinha Mas, eu acho que não tem mais Mas, cara, parece ser importante Olha só, e parece ser poderoso Ah, é meio desnecessário você atacar ele assim, velho. Meio desnecessário. Ah, ele pegou o golem pra ele, velho. Puta, aí é foda, né? Porque ele pegou o golem pra ele. Ele dominou o golem dele. Porque a magia dele é de areia também. Qual que é a vantagem sobre areia? Água, né? Água? Não, areia com água só ia deixar a areia mais pesada só, mas enfim, não sei. Não sei. Eu ia falar isso. Eu acho que a resposta do... Pra magia dele é aquela menina das bússolas. Eu acho que ela consegue. Acho que ela é a mais forte por enquanto disso aí. Ah, isso aí dá um belo... Dá um belo counter do... Do... Pro demônio lá, Ian. É, ó. Dá um belo counter pro demônio lá. Esse item é muito bom. Deveria ser usado mais vezes pela gente, é claro. A gente tem que tomar isso aí antes dele. Acertou. O mais legal é a... Mano, seria muito engraçado se a... Se a Belle fosse sugada pelo bagulho só porque ela chegou perto do negócio. Eu ia rachar demais. Mas... Vapo. Ele tá lá Nossa, eu tô doendo Eu tô todo quebrado E o resto do time tá Tô safe, galera Tô de boa Ah não, achei que ele ia tá todo quebrado Só porque ele veio da roça Só porque todo mundo aqui é nobreza E bem de vida Mas o ciúmes fala mais alto Nem fudendo Só falta ele mandar um Nem fudendo Sai, não quero comer Estou de regime Isso foi exatamente o que falou Lá no começo do episódio Eu achei muito legal isso Bem legal Bem legal mesmo Acabou? Agora sim acabou Bom, galera Foi um episódio muito legal Foi um episódio A qual mostrou um pouco mais do Yuno E um pouco mais desse jeito Dele meio Como é que é a palavra? Antissocial Pode dizer assim Ele é meio antissocial Eu sou meio antissocial Então, tipo Me identifico com ele Então, eu sou desse jeito Tipo, gente Eu não saio da minha casa pra nada Eu, tipo Eu faço o que eu tenho que fazer E depois eu volto pra casa O pessoal me chama pra, tipo Me chamava, né Que agora nessa época de quarentena Eu não me chamava mais Quando eu fazia meus corre aí Na vida O pessoal me chamava pra beber Pra ficar nas festas Eu ficava, tipo Não Quero minha casa Eu era igualzinho Eu não queria ser, tipo Foda igual ele E poderoso igual ele Mas eu não sou Enfim Bom, galera Gostei muito desse episódio Vejo vocês nos próximos episódios Valeu, galera Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos episódios Valeu, galera Falou e até Mais